Amor também, a gente gosta de querer ser violenta A gente entende, é na família, a gente aprende A respeitar, pedir perdão, abrir as portas do coração Ganhar um abraço, ganhar colinho, assim a gente Ganhar colinho, assim é bom Amor também, a gente gosta de querer ser violenta A gente entende, é na família, a gente aprende A respeitar, pedir perdão, abrir as portas do coração Ganhar um abraço, ganhar colinho, assim a gente Lutar pra ser feliz e viver Lutar pra ser a mãe e vencer Lutar pra ser feliz e viver Lutar pra ser a mãe e vencer